Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui com o drone viu, eu fiz dois vídeos já com ele, um quando ele chegou, abri aqui o pacote mostrei, o drone realmente é bonito é o mesmo drone que está na descrição, mostrei até um videozinho original lá da Shopee porém, eu fui fazer um teste com ele para voar ele não voou, mal mal ele só levantava o voo, saia do chão um pouquinho e começava a deslocar sozinho sem comando do controle não pude testar realmente se ele desviava de obstáculo, não deu para testar a distância de voo não deu para fazer nada, porque ele não realmente não voou, só decolava e ele sozinho começava a andar se deixasse ele ir embora, ia perder ele, fiquei até um pouco zangado lá na hora de fazer o teste nem terminei de ouvir direito está aí no canal, vou deixar até um um card aqui em cima para quem quiser ver e então é isso galera, eu vou aqui desmontar começar a desmontar ele e embalar e devolver, porque eu pedi a devolução lá na Shopee e eles aceitaram o motivo da minha devolução foi mal funcionamento porque com certeza está o mal funcionamento impossível, não voa ele não voa decola e não tem estabilidade começa a a se mover sozinho já perdi um drone uma vez por causa disso mas, como assim, eu não sabia levantei o voo coloquei ele muito alto e ele começou a andar sozinho perdi o controle o comando do controle e acabei perdendo só que esse aqui eu fui mais esperto como já tinha acontecido a primeira vez fiquei bem cauteloso e aqui está pedi devolução a loja aceitou a devolução agora eu estou guardando ele aqui já vou embalar de novo eu vou postar no correio ele hoje vou devolver então, o que fica no vídeo aí? este aqui para mim coloquei como ficou com defeito então eu não vou dizer nem que ele prestou e nem que ele não prestou não tive sorte com este aqui não fez o que ele prometia fazer não voou a distância a única coisa que deu para testar foi o controle o aplicativo no telefone na conexão ótimo deu para vocês verem aí nos vídeos passados quem não viu ainda confere aí no meu canal e e é isso galera deixa muito like chegar a minha meta bem alta de like e comentários eu trago um outro para ver se eu não tive sorte neste aqui o bichinho é bonito muito bonito eu gostei demais o aplicativo dele funciona as câmeras funcionam são duas câmeras são tudo muito top mesmo aqui o design o controle assim tudo certo porém o que era realmente para ele fazer não fez que era voar aí não tem como colocando aqui direitinho arrumando na caixa já estou aqui com o código de postagem e vou lá devolver o vídeo de hoje é só isso mostrando para vocês falando para vocês que eu não tive sorte com o meu dronezinho aqui e deixa muito like compartilha muito quem não for inscrito se inscreva no canal se eu chegar se eu chegar aí a 5 mil like eu vou trazer um outro desta mesma faixa de preço aqui de 100 reais e vou testando tá deixa like mesmo e comentário galera que eu vou trazer mais drone nessa faixa de preço que a galera pediu para me estar trazendo para ver se realmente se são todos ou se são que de sorte nesse aqui então é isso vou embalar aqui colocando as peças todos no lugar devolver tudo direitinho e deixa os comentários deixa muito comentários o que vocês acham o que pode ter acontecido aqui com esse drone se realmente esses drones aqui são ruins é só enganação aquelas vídeos aquelas fotos aquelas inscrições que eles põem no site ou se por acaso este aqui vem com algum defeito se eu trago outro aqui para mostrar ou não mas deixe seu comentário deixe seu comentário deixe seu like e eu vou ficando por aqui terminando de embalar e já vou lá no correio devolver ele mandar de volta lá para a China agradeço aí a audiência até o final do vídeo agradeço ao like de todos comentário de todos quem está chegando no canal seja todos bem-vindos interage aí também eu espero vocês até o próximo vídeo fui fui Tchau.